Pessoal, estamos aqui no meu canal, Moza Ávila, e hoje eu vou fazer 25 fatos sobre mim, porque eu não achei 50. Vamos lá. Fato número 1. O meu nome completo é Moza Ávila de Holanda Lima Melo. Fato número 2. Eu tenho 11 anos, eu nasci no dia 27 do 11 de 2004. Fato número 3. O nome do meu pai é Hamilton, o nome da minha mãe é Aline, e o nome do meu irmão é Isaac. Fato número 4. Eu moro em Fortaleza, Ceará. Fato número 5. O meu maior desejo é ganhar um Lego. Eu sempre gostei de Lego, não sei porquê. Sempre gostei de Lego. O meu fato número 6, eu acho que é de todo mundo. Eu acho. Minha matéria não favorita é Matemática. Nunca gostei de Matemática. Nunca. Fato número 7. Minha comida favorita, que eu adoro, é Macarrão. Fato número 8. O meu hobby é desenhar. Eu sempre amei, amei desenhar. Adoro desenhar. Fato número 9. Bom, a minha cor favorita é vermelho. Eu adoro vermelho. Gosto muito de vermelho. Fato número 10. Bom, o melhor presente que eu já ganhei foi um carrinho de controle remoto, que eu ganhei do meu pai. Fato número 11. Eu sou destro. Doze, as minhas matérias preferidas são Inglês e Ciências. Treze, eu já viajei de avião sim só uma vez para o Rio de Janeiro. Quatorze, o meu celular é o Motorola Primeira Geração. Quinze, o meu maior medo que eu tenho é ficar trancado num lugar escuro. Eu não gosto. Pra quem não sabe, eu já fiquei trancado num lugar escuro. Foi horrível. Dezesseis, o meu país preferido é a América. Eu adoro a América do Norte. Que é a nossa América. Dezessete. Bom, o pior castigo pra mim, que eu já fiquei, foi ficar dentro do quarto. Tipo, num sábado, ficar no quarto, trancado. Doito. Eu não sei nadar. Não sei nadar e não... Eu não tenho medo de admitir isso. Eu não sei nadar. Dezenove. A minha comida preferida, ou, desculpa, não preferida, não preferida, é lasanha. Pra quem acha que lasanha e macarrão é a mesma coisa, você está enganado. Não é. Vinte. Eu tenho animais. Bem, eu tenho um papagaio. Eu tenho dois passarinhos que um... Eu só sei que um... Eu esqueci a raça. São um papagaio, dois passarinhos e três peixes. Vinte e um. Eu aprendi a falar com um ano de idade. Vinte e dois. Eu já aprontei na sala de aula, sim. É... Foi assim. Eu estava brincando com os meus amigos de ficar jogando bolinha de papel. Aí, na hora que a gente entrou, um amigo meu jogou a bola. E a bolinha de papel caiu na cabeça da nossa professora. Vinte e três. A minha religião é evangélico. Eu sou evangélico. Quatro. O meu cantor favorito é o Anderson Freire. E a minha cantora favorita é a Aline Barros. Por último, o meu filme favorito é Oz, Mágico e Poderoso. Eu adoro esse filme porque tem o James Cameron. Ou, que James Cameron? É o James Franco. James Cameron foi o diretor do Titanic. Foi o James Franco. Ele fez o Oz, de Oz Mágico e Poderoso. E eu também gostei muito porque lá tem muito efeito especial. Eu gostei muito daquele filme. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vinte e cinco fatos sobre mim. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, comentem. E se inscrevam no meu canal. Como diz o Iberê Teonor do canal Manual do Mundo. Quero um joinha nesse vídeo.